Música Bora Liana A gente está torcendo por você Música 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 Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Vai cair Ei Bora Liana Você acha que ela vai conseguir ou não? Vai conseguir sim Beleza Liana tu vai cair Mais uma entrevista aqui por favor você acha que Liana vai conseguir? Vai cair não vai cair Vai cair Vai cair Vamos ver Ae Ae Vamos ver a cara dela de felicidade Ae Liana Dá um alô ai para a galera Música